Pois é, acompanhamos agora, né, o Laércio e o presidente ficou falando bastante, né, sobre essa questão também de ingresso no mercado de trabalho, a questão até de um acompanhamento médico, acompanhamento odontológico. Existe isso? Tem essas possibilidades? Porque a gente tem tanta preocupação, né, com isso? Eu acho que... Eu acabei, a primeira parte, fazendo a informação de como nós nos organizamos. Nós temos lá na média a complexidade, então, as nossas equipes de abordagem, que têm o compromisso de fazer esse trabalho em campo, do acompanhamento das pessoas que estão em situação de rua, através do convencimento, através do processo de sensibilização e do vínculo, tentar modificar esse cenário para que, de forma não compulsória, tê-los na nossa rede de proteção. E aí nós entramos com a alta complexidade. Dentro deste aspecto, o sistema foi pensado em ter um serviço, que ainda na média a complexidade, que é o Centro Pop, para o atendimento dia, que lá ele tem um espaço de convívio para fazer a sua alimentação, fazer a sua higiene, as oficinas educativas, e no final do dia sair dali e se deslocar para um espaço de albergagem. Para lá, então, fazer a sua alimentação também, sua higiene, descansar, e no outro dia ir para... E esse é o ciclo, né? Mas é uma rotina. É uma rotina. Me parece que o grande desafio nosso, enquanto gestores, é pensar investimentos na qualificação destes espaços, no processo de fortalecimento das nossas equipes, neste acompanhamento a estas pessoas, em busca de alternativas para que tu crie projetos de vida e consiga dar resolutividade. Porto Alegre adere recentemente, nós somos a sexta cidade no Brasil a aderir à nova metodologia do Comitê, do Plano Nacional de Enfrentamento e Acompanhamento à População Adulta em Situação de Rua. Em 2011, se criou, em cima do censo que o professor participou, um plano municipal. Nós nos adequamos a uma metodologia de uma política nacional e temos lá, participando conosco, discutindo metodologias, pensando em intersetorialidade, entre outras políticas públicas, as secretarias principais, enquanto uma política habitacional, uma política de geração de emprego e renda, uma política para pensar a questão da saúde mental, entre tantos atores. Tudo que vai surgindo, porque eu não falei isso aqui, o Centro Pop fica na Rua Voluntários da Pátria, número 1613, e contato por telefone, para alguma observação maior, é 3226 3544. Professor Ivaldo Gelling, assim, diante, de novo, assim, a questão do estranhamento, né? Na pesquisa que vocês falam, nesse trabalho que vocês falam, existe uma tendência, assim, das cidades grandes, de postura dessas pessoas nas cidades grandes? Nós falávamos há pouco, né, que eu até pude acompanhar em Buenos Aires, que as pessoas meio que montam casas, como elas reproduzem ali as suas casas. E aqui a gente está anotando aqui em Porto Alegre também. Nós já estamos fazendo isso. Não é só coisa do carrinho tutuviles reproduzir em uma casa com cômodos. Sim, a mudança de postura pode ser dos dois lados, ser visto dos dois lados. Os estudos têm mostrado que da parte deles, eles nos conhecem muito melhor a nós do que nós conhecemos eles. Certo. E eles se sentem discriminados, eles sentem que têm os olhares enviesgados sobre eles, que as pessoas não confiam, têm medo deles. E, em geral, essa desconfiança e o medo não têm muita razão de ser. Eles não tendem a ser violentos. Confundem com a violência urbana. Com a violência urbana, com a violência de outras pessoas que podem até estar próximas no meio deles, mas que não fazem parte desse universo. Então, esse é um tipo de posição. Ou seja, eles, de certa forma, têm uma posição frente a nós, até de uma certa busca de aproximação. Porque eles precisam disso, eles precisam que nós os respeitemos. E eles são muito mais vulneráveis do que nós. Por outro lado, a cidade, é um estudo que eu sempre disse que eu ainda gostaria de fazer, tentar entender o que a cidade pensa deles. Como é que a cidade enxerga. Como é que eles funcionam no imaginário do ser Porto Alegre. O que é que eles são em Porto Alegre? Eles são parte da cidade de Porto Alegre. Não são uma exclusão. Eles estão no centro. Estão no meio. Eles fazem parte do dia a dia, do cotidiano. Eles sabem da vida de Porto Alegre e vivem ela. Então, o que tem, de fato, é uma certa discriminação. Mas, nos últimos anos, dá para perceber, através, inclusive, da maneira das pessoas tratarem, que há uma aceitação dessa população, no mínimo. Já não se ouve mais as pessoas dizerem, bom, por que jogar dinheiro no ralo para atender essas pessoas? Já há um reconhecimento que parte dos nossos impostos possam ser gastos para eles, em benefício deles, melhorando a qualidade de vida. Mas, assim, bem... Isso é um passo inicial, importante. O senhor falou, assim, que eles vivem sozinhos, né? Que essa questão solitária. Até isso não é, assim, até um contrassenso. O ser humano sempre não procura o outro, não procura. Eles não procuram afins, não... Mas o sozinho é no sentido da autoestima e no sentido do relacionamento, de apoio e de vínculos, né? De vínculos. Claro que eles têm contato, muitas vezes, entre eles e conosco também. Mas esse contato não estabelece relação de continuidade. Ele é um contato momentâneo em função de necessidades. E esse ficar sozinho, acho que é importante complementar o que o presidente da FASC, Marcelo, falou, de que muitos deles não usam esses serviços da FASC, talvez a maioria dos adultos. E esse é um desafio, como motivar essas pessoas a usarem o serviço. Então, esses serviços que foram expostos estão disponibilizados, mas muitos realmente não os utilizam. Ou porque sentem alguma barreira, ou porque não é parte do espaço deles, ou porque preferem outra maneira, outro jeito, né? Aliás, tem um projeto... Eu só vou lhe pedir, licença, tem um projeto que vocês falaram que tem essa semana, que é a questão da utilização especialmente dos parques, mas eu vou lhe pedir só aguardar um pouquinho, que a gente faz um breve intervalo. Na volta do intervalo, gostaria que você explicasse mais sobre isso. Então, hora do intervalo, a gente já volta. Tchau!